Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Na ciência, tão importante quanto descobrir coisas novas mediante experimentos bem desenhados e controlados é poder reproduzir esses experimentos, em qualquer lugar, por qualquer pesquisador que deseje fazê-lo. É o que chamamos de reprodutibilidade ou replicabilidade em ciência e é uma das condições fundamentais de se fazer ciência experimental, a única forma de se estudar a natureza e os seus fenômenos. Entre as diversas ciências naturais, as chamadas ciências biomédicas estão entre as que aceitam critérios estatísticos mais flexíveis devido à natureza complexa e intrinsecamente variável de seus objetos de estudo, organismos, células, moléculas, e difere, portanto, muito de experimentos como os feitos na física, na astronomia ou na química, com consequências, inclusive, práticas na saúde das pessoas, no desenvolvimento de tecnologias que dependem daquele conhecimento. Isso, aliado à pressão por produtividade científica a qualquer custo, como acontece hoje nas instituições de pesquisa e universidades em todo o mundo, parece ser a causa da atual crise de reprodutibilidade. Preocupados com isso, colegas da Universidade Federal do Rio de Janeiro lançaram a Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade para mapear a situação das ciências biomédicas realizadas no Brasil, um levantamento nunca feito e que deve contribuir para o aprimoramento de nossas práticas individuais e coletivas, ajudando a colocar o Brasil na vanguarda do desenvolvimento de uma ciência mais confiável em nível mundial. Estamos aqui em Montreal para conversar com Olavo Amaral, professor do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olavo é médico e doutor em bioquímica e ativista na área de reprodutibilidade e ciência aberta, sendo embaixador da ASAP Bio, entidade dedicada a promover transparência e inovação na comunicação científica. Em poucas palavras, o que está acontecendo? É uma crise grande? É uma coisa que não deveria preocupar o público em geral? Obrigado pelo convite. Bom, primeira coisa, eu acho que o que tem caído a ficha para o pessoal, estou falando praticamente da área biomédica, isso é o que eu entendo. Então, as ciências da vida, o que a gente tem descoberto, na verdade, é que tem muita ciência publicada que não parece sustentar, que não parece ser reprodutível em os laboratórios quando você tenta. A gente não sabe se é uma coisa nova, na verdade, a questão. Na verdade, a ciência sempre funcionou muito na base da confiança e na ideia de que a revisão por pares ia conseguir meio que filtrar e o que está certo e o que está errado. Mas, assim, a verdade é que a ciência cresceu muito, você tem muita gente publicando muita coisa e a gente tem alguns números, não são muitos, assim, quer dizer, muito pouca gente se prestou ao trabalho de tentar, vamos tentar repetir uma série de coisas que estão publicadas aqui para ver o quanto que a gente realmente consegue repetir, assim, e tal. Tem tido, acho que nos últimos anos tem acontecido alguns levantamentos em algumas áreas específicas da ciência, eles ainda são pequenos, a gente tem poucos números, mas eles mostram uma ciência muito menos confiável do que a gente gostaria, assim, quer dizer, você tem taxas de reprodutibilidade na ordem de entre 30% e 60%, mas, em geral, aqui, você tem números ainda mais baixos aí, quer dizer, você tem números da indústria farmacêutica que dizem que a gente consegue reproduzir 20% ou 11% do que vem da academia bem o suficiente para seguir a gente investindo nisso, porque é muito pouco, na verdade. É, teve um estudo recente, em 2015, na área de psicobiobiologia, que eles pegaram 100 experimentos importantes, já consagrados, e tentaram replicá-los e deu um sucesso de 36%, um terço. Entre 36% e 47%, dependendo de como é que você define isso em três revistas de psicologia grandes, tem um segundo, mais ou menos na mesma área de psicologia social, só com artigos da Science e da Nature, que são duas revistas científicas de muito, muito, muito alto impacto, o número deles é cerca de dois terços, 60 e poucos por cento, mas é pouco, assim, quer dizer, tipo assim, quer dizer, é pouco, mas, assim, você tem um terço da ciência, assim, mesmo que seja, mesmo indo para os números otimistas de 60 e tantos por cento, você tem aí um terço da ciência que você não consegue repetir, e em algumas áreas isso é bastante pior, assim, a gente tem poucos números de pesquisa básica, na verdade, tem essa indústria que são bastante ruins. E... Dá pra dizer que é uma espécie de queda do véu da santidade da ciência, onde, de fato, se tomava como cem por cento garantido, tudo maravilhoso e confiável, a coisa não é bem assim, então? Isso, mas a gente não sabe se isso é recente ou se isso é uma coisa que sempre existiu e a gente tá se dando conta agora, assim, claro que a ciência avança, o que ela tem de certo, claro que tem coisas que se sustentam e vão gerar, quer dizer, eu não tô negando o progresso científico em si aqui, mas você pensa que é um processo bastante ineficiente, quer dizer, se pra cada uma coisa que você brinca que tá certa tem duas ou três erradas, você tá gastando dinheiro, você tá gastando tempo, você tá gastando recursos humanos, gente que precisa da ciência, quer dizer, a gente poderia fazer melhor do que isso, assim, e tal, acho que tem outras áreas do empreendimento humano aí que funcionam melhor, quer dizer, você pode entrar num avião aí e tal, com um pedaço de ferro gigantesco, com duzentos pessoas dentro, o tosso decola e 99,99% das vezes ele pousa bem e todo mundo tá seguro, assim, então, assim, quer dizer, tem áreas que acho que exercem um controle de qualidade melhor do que o nosso, assim. Exemplo de tecnologia, né, na tecnologia os consequências são mais imediatos, porque tu tem usuários, né. Quer dizer, me parece muito uma questão de controle de qualidade, assim, quer dizer, a gente poderia fazer melhor. Claro, você não vai estar 100% certo, essa é uma outra questão, assim, ciência difícil, então, assim, sabe, a gente não pode, talvez, aspirar a uma ciência que seja 100% perfeita, mas, sabe, um terço, dois terços das coisas, me parece um pouquinho demais também, assim. É, é até interessante essa analogia que tu deu ali do controle de qualidade, tu usou essa expressão, porque isso também é um movimento bastante recente na área da indústria, digamos, na área tecnológica, né. 30, 40 anos atrás, ninguém fazia isso, confiava no nome da empresa e tal, mas agora existem padrões, critérios internacionais, tudo, credenciamentos, né. É, enfim, não é uma coisa que eu entenda muito bem, mas é uma coisa que não existe na ciência, só para pensar que a ciência baseou seu controle de qualidade muito na ideia da revisão por pares do artigo científico, que é um ponto muito específico do processo, quer dizer, tem muita coisa que acontece por trás do artigo científico, experimentos que você faz, decisões de análise, coisas que você joga fora, que você inclui, que você não inclui, o jeito que você constrói, e todo controle de qualidade está em um ponto só, assim, quer dizer, em termos de ciência de controle de qualidade, isso é ruim, se você está produzindo um carro, você não espera o carro ficar pronto para depois ver se é isso, por exemplo, você vai ter controle de qualidade em cada ponto do processo, em cada peça, em cada, você tem um controle de qualidade que é distribuído, digamos assim, e o nosso está muito concentrado num ponto só, assim, e que na verdade acaba induzindo que esse ponto só, assim, que os cientistas que estão trabalhando tentem deixar esse ponto só, que é o artigo científico, da maneira mais bonita e sem arestas e, sabe, com a história mais perfeita e nova, cheia de impacto que eles conseguem fazer, mas isso às vezes acaba gerando um incentivo negativo para você deixar de fora aquilo que não cabe bem na sua história, experimento que não deu certo, vai para baixo do tapete, e acaba que o artigo científico acaba virando um pouquinho tipo um perfil de rede social, assim, não é que ele seja mentira, mas ele não é exatamente verdade, tipo assim, sabe, tem três fotos do seu perfil do Tinder, elas são suas, geralmente, assim, só se você for um psicopata, mas geralmente elas são as melhores três fotos das três mil que você tirou no ano, né? Então, assim, por mais que as pessoas não mintam também, que é uma versão filtrada da realidade. Todo mundo é lindo e maravilhoso. Isso, todo experimento é lindo e maravilhoso e você cria uma estética que é ruim, assim, porque na verdade você está começando na ciência, você vê, poxa, aquilo vai, tudo dá certo para todo mundo, menos para mim, aquilo, eu estou remando aqui, meu experimento varia, não sei o que, mas provavelmente talvez você esteja certo aquilo ali, que é maquiado, assim, é um pouquinho tipo outdoors com modelos, sem rugas. A ciência tem muitas rugas, é um processo difícil. A estatística serve para isso, na verdade, então, assim, serve para tentar controlar essas urnas, mas você tentar maquiar as rugas de fora, você acaba gerando uma coisa que não é real, né? Esse tema é importante porque ele também tem caído muito na mídia, a mídia quando cobre isso gosta de cobrir de uma forma, assim, escandalosa. Pergunta, assim, consegui reproduzir experimentos, significa que tudo isso aí foi fraudado, é desonesto ou não? Certamente não, assim, acho que isso é uma coisa que a gente tem que tentar deixar claro também, assim, se não tem uma crise de... De honestidade. Claro que tem casos de desonestidade, mas eles são provavelmente a exceção à regra, assim, por tudo que a gente sabe, retratações de artigos por má conduta, falsificação de dados, etc, existem, mas são bastante raras na literatura científica. Se você pegar surveys anônimos aí e tal, pesquisas que perguntam para cientistas quanto que eles já fraudaram, pensaram, sei o que e tal, você tem coisa de ordem de 1, 2, 3%, o tamanho dos problemas de má conduta que existem não explicam o tamanho da irreprodutibilidade. É uma questão maior. Quer dizer, assim como você não explica violência urbana por psicopata, você tem que pensar em causas sistêmicas. Acho que fraude de desonestidade voluntária é raro. Tem uma abordagem que é completamente contraditória, vamos ter tudo dificuldade metodológica. Então, assim, sempre tem uma desculpa metodológica para por que isso aqui deu certo aqui, não deu certo ali, que também não parece muito prolífico, se uma coisa só funciona só no seu laboratório, só naquelas condições, isso aqui também não é muito robusto. A abordagem mais útil é você olhar a zona cinza de uma coisa e outra, quer dizer, tem muita coisa entre a desonestidade desonesta mesmo e a simples dificuldade metodológica, quer dizer, nós somos humanos, nós temos umas vieses e eu acho que tem muita coisa que a gente fala em controlar vieses que existem, que são controláveis, é um erro nosso não conseguir controlá-los ou não tomar medidas para controlá-los. Estatística devia ser uma dessas medidas, mas é mal usada de novo. E uma zona cinza do inferno, assim, onde acho que vários ou talvez quase todos os cientistas pisam em algum momento, no sentido não de inventar dados ou de fraudar uma coisa deliberadamente, mas de superfaturar uma coisa ou de esconder uma coisa que não está muito bem ou de, sabe, enfim. Muito bem, então para contextualizar esse problema, porque está parecendo muito distante talvez da realidade de muitos ouvintes, a gente começar então um pouco atrás. Por que a ciência usa estatística? Estatística é uma ciência relativamente recente, o uso maior da estatística na ciência data aí do início do século XX, período entre guerras ali e tal. Na verdade, a gente sempre fez estatística informal, você sabe que nem tudo se repete, que existe variabilidade, você tem que fazer duas, três, quatro, cinco vezes uma coisa para se convencer disso. A objetivação disso aqui, quer dizer, quantas vezes você tem que fazer uma coisa para realmente se convencer ou quão convencido você está, matemática em cima disso, é uma coisa que a gente usa aí e tal, um pouquinho menos 100 anos aí e tal, É muito recente. Curiosamente, eu gosto de dar um dos exemplos, o início dela se dá nesse período durante guerras, como tu disseste, e um dos responsáveis era um cervejeiro que trabalhava na Guinness, né, o William Gossack, que foi o cara que criou o índice T. O teste T do student. Ele é o student, que sou o dônimo dele, né. Mas enfim, eu gosto de sempre pensar que tudo começou numa cervejaria, mas não começou ali, foi uma confluência de análise. O Fischer já estava elaborando isso também. O Fischer era mais ou menos na mesma época, o Pearson um pouquinho antes, você tem aí entre o finalzinho do século XIX e esse período entre guerras. Cientistas realmente começaram a adotar isso aí, normal de se usar em biologia e psicologia, lá pelos anos 40. Nós gravamos uma série de programas com o Francisco Salsano, um pouco antes do falecimento recente dele, que é uma pena, contando a história da evolução da genética. Ficou claro isso aí, exatamente quando começou a se estudar populações e suas variações, é que as estatísticas começaram a ser importantes, meio que elas evoluíram juntos. E aí a palavra população é importante, porque de alguma forma os dados na natureza, eles não são repetidos mecanicamente, eles variam. E aí é necessário tratar esses números. Eles variam, mas existem padrões. Na verdade a questão é justamente você conseguir diferenciar o que é padrão do que é ruído. Na verdade a estatística, como a gente usa em biologia, tem muito a ver com identificar coisas que seriam improváveis de acontecer por acaso. E poder estimar, vai encontrar se tu for procurar de novo. Mas esse número a gente não tem, não tem conta pra isso. Então a estatística frequentista que a gente usa, que é de novo a estatística do Fischer lá e tal, dos anos 40, 50, fundamentalmente consegue, assim, em assumindo-se uma determinada distribuição que você é aleatória, qual é a chance disso aqui acontecer por acaso. Então, sabe, se eu jogar uma moeda pra cima, ela cai cara 50% das vezes. Então se eu pede 0,5 assim, se eu jogar duas moedas pra cima, a chance de duas caras acontecer, né, 0,5, sabe, é 25. Então assim, a gente lida com essas probabilidades. Sabendo-se a distribuição aleatória de alguma coisa, a da moeda você conhece, 50, 50, você consegue pegar um determinado conjunto de dados e dizer, poxa, aleatoriamente, simplesmente, se não tivesse padrão nenhum aqui, se o que eu tô fazendo no experimento não tem efeito nenhum, a chance disso aqui acontecer é alta. Pô, não dá pra dizer que isso aqui não seja só ruído ou só por acaso, versus as chances de isso acontecer muito baixas. Ou seja, agora, chegar aqui na minha frente e jogar 10 moedas pra cima e as 10 darem caras seguidas, assim, e tal, o que é uma chance da ordem de, sei lá, 0,6, eu vou achar, pô, tem alguma coisa de errado com a moeda. E basicamente você tá fazendo a mesma conta na cabeça que a estatística formal faz. Poxa, um dado dá 6 não é tão improvável, mas 5 darem 6 ao mesmo tempo, na primeira lançada, parece gigantescamente improvável. O problema, por outro lado, é que, assim, se você tem uma ciência que tá baseada fundamentalmente em calcular a chance das coisas acontecerem por acaso, se você tentar o suficiente, vai acontecer. Se você jogar 5 moedas pra cima aqui e tal, de 5 caras, eu vou achar bem estranho. Mas se você ficar jogando moeda, 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 lá pelas tantas vão vir 5 caras. A estatística, ela foi toda feita pra lidar com um experimento individual, digamos assim. Mas se você ficar tentando, se tentar de outras vezes, ou tipo assim, pega uma moeda, depois pega outra moeda, depois pega outra moeda, lá pelas tantas, por efeito de massa, as coisas acontecem por acaso. E a biologia perdeu um pouquinho a noção disso aí, quer dizer, se a estatística foi feita pra você ter uma hipótese muito clara, eu vou fazer o experimento pra tentar essa hipótese e fazer a estatística nisso aqui, eu vou ter um valor de peso que vale. E uma conclusão. Se você pegar os seus dados e tentar analisar assim, 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 e você estiver medindo não uma coisa, mas cinco coisas, a chance de que coisas improváveis de acontecerem por acaso aconteçam é grande, porque você tá tentando muitas vezes, né? Você medir muitas coisas, alguma coisa vai ser diferente, assim, e tal. Ah, mas isso aí é cherry picking, procura catar cerejas. Isso, mas eu acho que... Já é um pouco, digamos, na linha do... não há o que deveria se fazer. É, mas isso é muito, muito, muito prevalente, assim, ao contrário de fraude deliberada, assim, e tal, você medir várias coisas e reportar aquilo que é positivo ou tentar muitas formas generais, é muito, muito, muito comum, assim. E às vezes é muito comum nem por má intenção, assim. Explorar os dados não é ruim, assim, quer dizer, também tem esse lado, assim. A questão é que, assim, quando você pega o artigo científico, você não sabe o que que era uma hipótese pré-estabelecida, o que era realmente aquilo que a gente queria testar e o que que foi coisas que foram geradas do dado ali. E o revisor que recebe o artigo não sabe qual é a hipótese original, não sabe o que que o autor testou, não sabe o que mais ele mediu, o que ficou de fora. Então, assim, no fundo, o nosso controle de qualidade, olha a estatística, mas a gente não tem o background que a gente precisaria. E, de novo, a biologia convencionou. Na verdade, ninguém decidiu isso. Foi meio que acontecendo com o tempo, assim. Mas as pessoas começaram a tomar P de 0,05 como uma coisa que é estatisticamente significativa. Isso é uma, enfim, talvez a pior decisão da... 0,05 é uma chance em 20... Disso acontecer por acaso. Disso acontecer por acaso. O P é uma forma de analisar. Mas existem outras formas de analisar como dois grupos diferentes. Coisas como o intervalo de confiança. No fundo, é a mesma conta, né? É a mesma conta feita de maneira inversa. Então, assim, isso é um pouquinho indenso explicar aqui. Mas o P, então, assumindo-se uma distribuição aleatória aqui, assumindo-se que meus grupos não têm diferença, que na verdade nada que eu estou fazendo tem efeito, a chance disso aqui acontecer é x%. É uma estimativa. É uma estimativa precisa em cima de uma distribuição conhecida, em cima de uma hipótese muito precisa. E você está vendo as chances de isso acontecer pouco intuitivo para a maior parte dos biólogos ou médicos, porque geralmente você é contrário. Você está fazendo um experimento, você tem um resultado e você quer saber qual é a chance dessa hipótese ser verdade. O P faz um raciocínio contrário, assim, que frequentemente é enganoso, porque as pessoas tendem a achar que, pô, a chance disso aqui ter acontecido por acaso é menor que 5%. Não, não é isso. Não é isso. Esse é um erro de interpretação, é verdade. Esse erro de interpretação é onipresente, de que a maior parte dos biólogos tende a achar que o número que diz isso ele não quer. O que aconteceu também, a crise é que as pessoas foram educadas assim, achando que isso é suficiente, acredito no negócio, os editores das revistas, os revisores, todos também, de forma que tu começou a ter uma produção muito grande de trabalhos, onde o único fator, o único índice que mostra um efeito que o cara está afirmando ter descoberto é um P menor que 005, como se isso fosse suficiente, e não é. Perfeito, perfeito. E, de novo, o desconhecimento estatístico é uma coisa catastrófica. Eu acho, na ciência, a maior parte dos cientistas, pelo menos na área de biomédica, não entende sequer esse conceito básico do que é o número ali e tal. Todo mundo usa estatística para dizer, pô, isso aqui parece verdade, isso aqui é e tal, e ninguém entende realmente o número que eles estão tirando, assim e tal. Então, as pessoas fazem interpretações que não são verdade, e elas são incapazes de ver algumas coisas muito básicas. O intervalo de confiança é mais ou menos o contrário, quer dizer, uma vez que você tem o resultado, o que seriam as hipóteses onde isso aqui aconteceria, provavelmente, mais de 5% das vezes por acaso. Então, você tem um determinado resultado, você constrói um intervalo em volta, que seria só margem de erro. O intervalo de confiança nada mais é do que a margem de erro. Então, assim, mesmo intervalo de confiança, por mais que você seja um pouquinho mais intuitivo, a ideia de margem de erro que qualquer leigo tem é mais ou menos razoável e dentro do que o que você quer dizer. Acho que a interpretação das pessoas é mais próxima do certo do que o valor de pê. Ainda assim, isso não quer dizer que isso tenha 95% de chance de ser verdade. Exatamente. Aliás, 95% de chance de ser verdade é um conceito que sequer existe, assim e tal. Isso é uma coisa curiosa que tem a ver com a natureza da probabilidade. Mas, assim, ou uma coisa é verdade ou ela não é. Quer dizer, sabe... Como é que alguém pode ser 95% de verdade? Isso. Então, mas isso é interessante, assim. Quer dizer, o problema do pê e do frequentismo em geral é que, assim, você tem um pê de 0,04, mas o pê de 0,04, que é uma coisa que acontece só uma vez em 25. Pode ser um pê por uma droga super bem testada, que tem toda uma literatura por trás, que eu tô testando, que eu acho que vai funcionar. Mas ele pode ser a reza retroativa lá do cara 10 anos antes, que por mais que eu tenha pê de 0,04... Eu não vou dar bola pra isso. Eu continuo achando que é por acaso, porque isso aqui é uma hipótese extremamente improvável. Perfeito. Não, e aqui tu colocou um ponto importante. O único jeito de tomar essa decisão final não é se confiando num único índice, mas é confiando no pensamento, raciocínio científico. Isso. Você tem que levar em conta que você sabe que nunca tem só aquele experimento pra fazer uma decisão sobre alguma coisa. Você sempre tem um background sobre o mundo. Sabe, essa droga que tem muitos... Pô, tem um monte de base de evidências por trás funcionar. Pode ser bastante provável. Então, assim, 0,04, 0,03 me convence. Mas, poxa, rezar por alguém 10 anos antes é completamente implausível, a não ser que... Sim, como valeu o mecanismo disso, então o mecanismo é quase mágico. Então, assim, você não pode interpretar o número do mesmo jeito, assim. Mas, de novo, isso é uma coisa que se perdeu em biologia, as pessoas não têm essa noção de o mesmo número em termos de estatística, a matemática é a mesma aqui e tal, mas, assim, considerando o que eu sei sobre o mundo, eu, na verdade, deveria dizer que, poxa, isso aqui é provável, mas isso aqui é completamente improvável, mesmo que o resultado estatístico seja o mesmo, né? Existem alguns autores que estão se dedicando muito a isso. Um dos mais conhecidos autores que estão fazendo essa análise, essa meta-análise da ciência, é o Ioannidis, né, que publicou em 2005 na Applaus Medicine, nesse artigo aí que tem um nome bombástico, né, porque a maioria da pesquisa publicada, dos achados publicados científicos, são falsas. Então ele foi direto na jugulara. E uma das coisas que ele lembra lá no final, existem vários índices que tu pode usar, tem outros autores também que mostram. A gente falou do P, que é o mais popular, o intervalo de confiança é usado por outros autores, mas é minoritário, mas, no fim, ele também não compensa. Uma análise um pouco mais séria é utilizar, já que tu quer um índice, as pessoas gostam de índice, o tal do tamanho do efeito, que pode ser medido de várias formas, por exemplo, o índice de Cohen. O tamanho do efeito é assim, dois grupos têm um dado lá que na média é muito parecido, mas, levando em conta a dispersão, né, a variação, o erro, né, em cada medida, tu faz a análise estatística e dá um P menor que 005. Então diz, bom, eles são quase iguais, mas é significativo, então eu tenho efeito. Mas se tu olhar bem, é um efeito muito fraco, muito chongas, né? Então, mas assim, às vezes tu tem um efeito, esse grupo dá 2 e esse dá 20. Bom, aí não tem conversa, eles são realmente diferentes, o tamanho da diferença é grande e, óbvio, que o P tem que ser de acordo, vai ser um P bem pequenininho. Essa é outra limitação da estatística, na verdade, a estatística não se propõe a ver tamanho de diferença ou tamanho de efeito. A estatística se propõe a ver o quão provável ou improvável disso acontecer por acaso, assim, quer dizer, na verdade. Só isso, né? E depende do modelo que tu tá usando também. Sim, mas, então, assim, quer dizer, na verdade, se você tem uma população que é muito homogênea, você tá olhando muita gente, assim, mesmo diferenças pequenas podem ser muito pouco prováveis de ser por acaso, ainda assim elas são pequenas. que você já sabe. Então, o tamanho do efeito, ele pode ajudar a ter mais clareza, mas, às vezes, tu tem que lidar com tamanhos e efeitos pequenos e isso é o que tu tem. Então, mas é uma das conclusões que um desses autores coloca, eu gosto muito, é assim, ó, nenhum índice numérico único deveria substituir o raciocínio científico. No fim, o que vai contar é tu juntar esses números, esses índices todos, mas também se ele é viável, se ele faz sentido, se ele é consistente com o conhecimento do prévio, se ele é lógico, se ele tem uma explicação causal sensata ou ele é uma coisa mágica, tipo o teu exemplo da reza retroativa, que seria um exemplo extremo. É, a complicação é aí que isso não tem matemática para fazer isso, entende assim? E isso tem uma subjetividade inerente ao processo, assim, e tal. E claro, subjetividade também abre a muitos viéses, assim, porque você pode dizer, não, isso aqui é improvável, porque o nosso grupo sabe, independente da evidência que você tenha, você começa a dizer, não, mas isso aqui é improvável. Você tem que ficar no meio do caminho. Tem maneiras de tentar formalizar um pouquinho mais, sabe, se você, isso é toda lógica Bayesiana, do Thomas Bayes, se você chutar uma probabilidade a priori para o seu experimento, assim, poxa, eu acho que isso aqui tem uns 20% de chance de funcionar, o que é sempre um chute, porque você não sabe antes de fazer o experimento. Nunca. Você consegue usar o resultado da sua estatística aqui e tal, e chegar numa probabilidade a posteriori. Depois desse experimento, a jovem que tinha 20, agora eu acho que tem 60. Você pode, inclusive, usar o valor de p para chegar nesse número. E o experimento tem que, quer dizer, você tem que, é interessante fazer essa conta, ela é formalizável, mas ela está baseada numa coisa que é um chute no início, assim, e tal, esses 20% aqui e tal, só existe na minha cabeça, e boa parte dos estatísticos que são frequentistas, na verdade, nem acreditam que você pode falar de probabilidade da sua cabeça, porque isso é uma coisa que não existe no mundo. Então, assim, os Bayesianos não são minoria em termos da estatística, mas me parece que é um approach melhor, assim, você não pode perder completamente a sua, porque, claro, os seus 20% não são a sua cabeça louca que resolveu que 20%, eles são 20% que você sabe, você sabe algumas coisas sobre o mundo, então, aliás, você está pegando tudo que você sabe e juntando com o seu experimento. Está fazendo o melhor possível, mas ainda assim não é suficiente. Mas, de novo, não tem uma conta exata para isso, e isso incomoda as pessoas, sabe, porque fica menos objetivo, mas, de fato, assim, estar no mundo não é completamente objetivo, você não tem como numerizar tudo, assim. Exatamente, aliás, no fim é isso, voltando à questão original, né, isso o Iainides diz bem claro no artigo dele, um problema principal, central, é que é impossível saber com 100% de certeza que a verdade está lá numa questão, porque aquilo é verdadeiro, não tem como. Você vai tentar fazer estimativas disso e vai tentar quantificar isso, e aí se tu vai usar abusivamente um índice para sustentar ela e os outros aceitam, bom, mas isso é parte do problema. Qual é o problema que você tem, assim, por exemplo, muitos, mas muitos trabalhos mesmo, cuja diferença ou efeito é sustentado basicamente em cima de índices precários como esse? É que quando outras pessoas tentam replicar ele e é necessário fazer isso em ciência, eles pegam os mesmos dados do artigo, as mesmas condições, as mesmas animais, as mesmas drogas, as mesmas temperaturas, as mesmas salas, as mesmas iluminação, tudo que estiver informado no artigo, que nem tudo está, muitas vezes, mas deveria, né, em ciência, a reprodutividade, a reprodução dos resultados, a replicação dos resultados é uma das coisas mais essenciais que tem, deveria encontrar o mesmo efeito. Mas, a parte, o fato que poderia também ter flutuações no experimento do primeiro autor e do segundo e do terceiro e elas não coincidirem momentaneamente, existe uma forma de driblar isso, que é pegar muitos autores fazendo o mesmo estudo e comparar entre eles e ver se tem quanto um padrão. Meta-análise, por exemplo, é quando tu analisa, então, não um experimento de um grupo, que o grupo sempre acha uma coisa, às vezes nem o mesmo grupo consegue, mas dois grupos, nem três. Pega muitos grupos, joga todo mundo lá e vê, ok, esses caras estão na média achando o efeito, ou é uma coisa que metade acha, metade não acha? É, não, com certeza a gente deveria evoluir para isso, de novo, a medicina da pesquisa clínica tende a evoluir para isso, a maior parte das diretrizes clínicas que a gente tem são baseadas em meta-análise de muitos estudos, assim, então eles conseguiram incorporar isso há algumas décadas já. A pesquisa básica está muito atrás nesse sentido, então, assim, a gente faz um pouco a meta-análise de ciência básica, tem algumas razões para isso, quer dizer, na verdade, você precisa de muitos estudos abordando a mesma questão. Do mesmo jeito, é quase impossível. Não, não precisa ser exatamente do mesmo jeito, assim, mas, tipo assim, a pergunta tem que ser vagamente a mesma, assim, então às vezes é difícil dizer o que que entra e o que não entra. E a segunda coisa, cara, você tem que ter todos os dados, né? Então, assim, quer dizer, na verdade uma meta-análise só é boa se o que está na literatura realmente é um reflexo adequado de tudo que foi feito, o que não é sempre o caso. Aí você entra na coisa do viés de publicação, que é o que está por trás de muito do modelo do Ionilis aí, de por que a maior parte das coisas é falsas. Se as pessoas só publicarem os seus resultados positivos, por mais que você faça uma meta-análise depois, vão ser todos positivos porque as outras... As três pessoas que acharam que a droga funciona, publicaram, e as quinze que não acharam... Não publicaram. Se não publicaram, a meta-análise também vai ser ruim. É, esse é um problema muito sério. Então, assim, você precisa ter relato de tudo que foi feito. Esse é um dos movimentos que está sendo feito, estimulando as pessoas a publicarem resultados que não acharam, que não bate com a teoria, ou seja, deu resultado negativo. Isso. Em ciência é muito comum, já o pós-graduando está fazendo experimento, não encontrei o que eu esperava. Mas isso é um resultado também. Um resultado negativo é um resultado tão importante quanto um resultado de acordo com a hipótese. e publicar ele no mundo, divulgar o mundo é tão importante porque outras pessoas vão descobrir, ah, então eu não estava errado, eu também não achei. Isso vai mudar tudo, mas isso ainda não é. Esse BS ainda domina. Então, a gente não está sabendo tudo. A meta-análise ainda não é possível ser feita de forma perfeita. Completamente. Mas as pessoas tendem a replicar resultados e não consigam. Eles raramente chegam na literatura e o seu problema é seríssimo, na verdade. E aí vai sendo uma segunda coisa que, na verdade, o problema aí que acho que talvez seja mais interessante é que o resultado negativo cai no balde daquilo que não deu certo. Ele não é uma coisa que não deu certo. É diferente. Exatamente, mas tem um experimento que não deu certo. Quer dizer, a minha centrífuga explodiu aqui, eu não consegui detectar nada. É, enfim, sabe? Pô, eu não consigo ver, sabe? Eu tentei detectar proteína, eu vejo, mas não vejo nada aqui, não tem sinal, não sei o que, sabe? Isso é um defeito experimental. Isso é um experimento inconclusivo, ele não deu em nada. É bem diferente do experimento, poxa, eu testei essa droga, e aí, põe, não funcionou assim e tal. Não funcionou de acordo com o que eu esperava. Isso, perfeito. Mas, assim, quer dizer, é isso, um resultado negativo sólido, assim, mas, assim, se você pegar estudantes ou mesmo pesquisadores, as pessoas jogam tudo no balde do que não deu certo. Exatamente. E isso é um problema, claro, porque você tem que conseguir diferenciar uma coisa de outra, você tem que ter critérios pra diferenciar uma coisa de outra. E o problema é que, frequentemente, você tem uma certa liberdade, assim, poxa, não deu o que eu esperava, ah, mas, pois é, mas tinha obra no laboratório aquele dia, tinha aquela poeira no ar, não sei o que, né? Os rastros estavam meio estressados. Então, assim, você sempre tem uma desculpa pra achar que o experimento que não deu o que você achava que devia dar, é o experimento que não deu certo, assim, e tal. Então, sem critérios, objetivos pra diferenciar uma coisa que outra, é muito fácil jogar isso, sabe, jogar aquilo que não fecha com a sua hipótese no balde do, não, deve ter dado uma coisa errada, faz de novo. E aí, se você quiser de novo, de novo, de novo, lá, pelo senso, tá certo, né? É, aí tu acaba forçando a barra. Aliás, já existem algumas iniciativas, alguns jornais científicos pra publicar isso, tem um Journal of Negative Results, né, um jornal pra publicar todos os resultados negativos. Mas o correto seria, talvez, publicar ele junto no artigo onde tu tem os achados e pronto, né? Isso resolveria esse problema. Na verdade, assim, eu acho que espaço pra publicação não é o problema, quer dizer, espaço pra publicação hoje em dia é infinito, assim, e tal. Você publica foto do seu café na manhã todos os dias no Facebook, né? Tipo assim, não é problema de não ter onde publicar. Tem repositórios, tem preprint, sabe, tem N lugares que vão aceitar isso. Mas, na verdade, assim, a evidência que a gente tem de viés de publicação é que as pessoas não se prestam a escrever isso e publicar, assim. Mas é mais complicado, porque existe uma cultura, então não é só que as pessoas não se metem porque tem vergonha ou querem esconder ou pelo menos fazer de conta que não existe. Os próprios editores não gostam. Ah, esse resultado negativo eu não vou publicar. Eles só querem coisa que é hype, que é emocionante, que é uma coisa... Ah, ele previu e deu, legal, aí você vai. Também, mas você tem revistas, assim, acho que formalmente comprometidas com resultados negativos, assim, e tal. Que se comprometem a não avaliar impacto, plus one, etc. É, você tem preprint, você tem muitas opções hoje em dia para publicar uma coisa, assim, mas, de novo, a maior parte das coisas nunca são escritas, assim, quer dizer, ou cientista não... Até porque, assim, de novo, eventualmente você confirmar o resultado negativo no meio do trabalho, né? Então, assim, sabe, vamos ter certeza que não funciona mesmo, tem que fazer esse controle, esse controle, esse controle, e daqui a pouco, porra, sabe, não, isso aqui não vai dar em nada mesmo, isso aqui, vamos partir para a próxima. Então, assim, às vezes nem é por mal, assim, tipo assim, pô, mas não vou investir nisso aqui para deixar isso aqui bom o suficiente para publicar e perder tempo escrevendo, etc. E tal, mas, assim, no não publicar isso aqui e tal, alguma coisa se perde e, lá pelo santo, uma grande parte da ciência se perde, né? É, eu acho que o grande problema, então, no fim, é o nível de preparo ou de educação científica, ou pelo menos estatística, né, de metodológica, dos cientistas em geral. Ou seja, ela tem que melhorar, né? Quando diz assim que nenhum índice único deveria substituir o raciocínio científico, quer dizer que tu tem que conhecer a estatística. Até tem uma proposta bem recente, acho, de 2017, 72 autores se juntaram lá e propuseram, não me lembro da revista qual, ok, temos uma crise, porque os dados não são reproduzidos, vamos tentar resolver isso de forma simples. Quem sabe a gente use o P não de 0,05, mas 0,005, ou seja, deixou ele 10 vezes mais difícil e, bom, a verdade é que isso provavelmente melhora um pouquinho as coisas, mas isso não resolve o problema porque não vai na jugular do problema, né? Não acha? Sim, eu tenho a pessoa que melhora um pouquinho, mas não, assim, a questão é assim, para hipóteses diferentes você tem que ter valores de P diferentes que vão convencer você, assim, quer dizer, tem coisas para as quais que são prováveis, que tem uma base de evidência por trás, para qual 0,03, 0,05, 0,08, talvez sejam convencentes e tem hipóteses absurdas para o qual 0,005 ainda não vai me convencer, tipo, se essa reza retroativa lá e tal, eu vou seguir não acreditando. Agora, se for 0,00, 0,005, talvez eu ache que não, eu vou achar que foi fraude, mas assim, se eu fizer e der 0,00, 0,005, tem um momento que você deveria se convencer, assim, mas esse momento... Não, é, era um índice bastante sugestível, quanto menor for... Mas ele pode estar muito mais para diante. Então, esse é um problema que você não aborda simplesmente mudando o número e o segundo é você tem que saber tudo o que foi feito, você tem que saber qual é a hipótese original. Então, assim, na verdade, você não sabe se o cara tentou uma análise, duas análises, cinco análises, dez análises ou trinta análises diferentes e se o cara fez aquele experimento ou fez outros dois, três, quatro, cinco, seis que não estão publicados ali, não adianta o valor de P, porque o valor de P perde a sua interpretabilidade se você não sabe tudo que foi feito. Então, assim, para a estatística fazer sentido como a gente faz hoje em dia, você tem que ter uma ideia exata do que é a hipótese, a priori. Tem um movimento na clínica que isso funcionou, assim, de pré-registrar o que você vai fazer, assim, tal. O primeiro dia você vai fazer e depois segue estritamente e não tem como mudar o dia qual o gosto. Se você quiser registrar um ensaio clínico hoje em dia, nos Estados Unidos ou no Brasil, assim, você tem que colocar publicamente lá e tal, sabe, o ensaio clínico vai fazer isso aqui, vai comparar isso aqui com isso aqui e a gente vai analisar sim. Então, eu queria agradecer, nós conversamos aqui com o Olavo Amaral, colega da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que está trabalhando nesse campo fascinante da meta-ciência, além de ser também uma farmacologista memória, vamos dizer assim? A gente quase não faz farmacologia memória, mas a gente tem realmente, na verdade, nos últimos cinco anos, a gente entrou de cabeça na história de reprodutibilidade. A gente tem, nesse momento, uma iniciativa para estimar a reprodutibilidade da ciência biomédica brasileira. A gente está cadastrando laboratórios, querendo participar, um projeto multicêntrico. O cadastro é aberto até 15 de novembro. Então, se você, por acaso, trabalha num laboratório ou conhece alguém que trabalhe e quer entrar com o financiamento que a gente já tem nesse projeto para tentar ter uma ideia de quão reprodutível e quão confiável é a ciência que a gente produz no Brasil, você pode procurar http barra barra reprodutibilidade.bio.br. Cada só seu laboratório vai e tal. Na verdade, a gente já tem uns 30 laboratórios ao redor do país cadastrados. Mas, assim, deve ser uma iniciativa interessante. Ninguém nunca fez isso a nível de um país. Então, assim, é bastante de vanguarda, digamos assim, que a gente, enquanto Brasil, esteja se preocupando em quantificar um pouco mais esse tipo de problema. Que bom. Tomara que a gente consiga continuar fazendo ciência no Brasil também. Bom, isso é uma outra história. Um abraço, Olavo, obrigado. Valeu. Então, nós conversamos aqui com o Olavo Amaral, colega da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Trabalha nessa fascinante área da metaciência, vamos dizer assim. E com ele conversamos aqui com o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. do Instituto de Física da URGS. Transcrição e Legendas Pedro Negri